Existem várias técnicas que você pode utilizar para fazer uma subtração. Quando o maior número termina assim, em vários zeros, eu gosto de utilizar essa técnica aqui. A gente considera o antecessor de cada um dos números envolvidos na subtração. Veja só. O antecessor de 82.000 é 81.999. O antecessor de 872 é 871. O que é legal aqui é que essa subtração é equivalente a essa daqui. Só que essa aqui parece ser mais fácil de fazer, não é verdade? Porque de onde tem 9, você tira 1 e fica com 8. De onde tem 9, você tira 7 e fica com 2. 9, tira 8, você fica com 1. Agora que não tem mais nada para tirar, então a gente só repete os algarismos. A resposta é 81.128. É claro, você também pode fazer pedindo emprestado ou com o método da compensação. Eu vou mostrar como fazer com o método da compensação agora. Aqui eu tenho um zero, não dá para tirar 2, então eu aumento 10 aqui. 10, tira 2, fica 8. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 aqui. Mas esse 1 que eu aumento, é só na minha mente. Em vez de 7, eu vou pensar que eu tenho 8 aqui. De onde tem zero, não tiro 8, aumento 10 aqui. 10, tira 8, fica 2. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 aqui para compensar, mas só na minha mente. Então aqui eu vou pensar que eu tenho 9. De onde tem zero, não tiro 9, aumento 10 aqui. 10, tira 9, fica 1. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 aqui para compensar. Vou imaginar que tem 1 bem aqui. 2, tira 1, fica 1. Como eu não precisei aumentar aqui, aqui continua vazio mesmo. 8, tira nada, fica 8. Resultado é 81.128, do mesmo jeito. E aí, qual técnica você achou mais fácil? A primeira ou a segunda? Deixe o seu comentário. E aí, qual técnica você achou mais fácil?